Alô galera, bem-vindos aí de volta ao canal Mundo Livre S.A. Aproveita quem ainda não se inscreveu, convide os amigos, se inscreve aí, compartilha. A gente tá com a meta de atingir 3 mil inscrições pra poder soltar uma nova live, anunciar uma nova live. E trazemos aqui hoje uma edição extraordinária pra comentar, um episódio muito bizarro, cômico, trágico inclusive, ocorrido hoje pela manhã. Eu acordei com mensagens encaminhadas por grupos da família, amigos, com imagens trazendo fotos minhas, né, dizendo que 04 é o maior comedor do condomínio. Isso aí realmente é bastante inspirador e a gente não podia deixar barato. Então resolvemos presentear todos os nossos amigos, seguidores, com a canção inédita, que se chama Comendo a Outra Metade. É isso aqui. Tenha fé no hidroclorito Que há de lhe salvar Eu tenho fé no hidroclorito Que há de me salvar Papai me perguntou Com quem eu tenho andado Papai fica na tua Vai cuidar do teu gado Essa notícia é fake O povo é só maldade Eu não comi todo mundo Eu só comi metade Eu só comi metade Eu só comi metade Eu casi me pronto Eu... Deus é um comum na vírus a contaminar Tenha fé no hidroclorito que há de salvar Deus é um comum na vírus a contaminar Tenha fé no hidroclorito que há de lhe salvar Deus é um comum na vírus a contaminar Tenha fé no hidroclorito Que há de me salvar É isso aí galera, comendo a outra metade Vamos nessa